A CIDADE NO BRASIL 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 Que Deus me abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Pedimos, ó Pai, que esses vossos filhos permaneçam firmes na fé e amem vossos mandamentos, que se conservem fiéis um ao outro e sejam para todos o exemplo. Animados pela força do Evangelho, sejam entre todos verdadeiras testemunhas de Cristo, sejam eles fecundos em filhos e pais de comprovada virtude e possam ver os filhos e seus filhos. Enfim, após uma vida longa e feliz, alcance o reino dos céus e o convívio dos santos, por Cristo nosso Senhor. Eu convido a todos, a juntos, rezarmos a oração que o Médio nos ensinou, Pai nosso. Pai nosso. Pai nosso. Pai nosso. Pai nosso. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. confiando inteiramente como no outro. Sigo e recebe princípios do autor verdadeiro. Ele começa pelo diálogo, pela generosidade, pela gentileza, pela humildade. Ele volta o Senhor um pouco mais forte. Ele é dos filhos, e Deus os lindos de todos os céus. Agora com vocês o Santo Marinho.